Toca um negócio aí. Lulu! O que que tu tá fazendo com esse celular, Lulu? O período eleitoral já começou, não tô vendo nenhum vídeo meu, nenhuma chamada. Olha, meus eleitores estão igual os eleitores do PT, sem saber quem é o candidato. O que que tu tá fazendo com esse celular que não postou meus vídeos? Deputado, os seus vídeos já estão prontos. Vou jogar semana que vem nas redes sociais, fique tranquilo, tá? Me dê um tempo. O que que tu tá fazendo? Censa. Pronto. Transferência realizada com sucesso. Que transferência, Lulu? Já falei que não vamos mexer com pleiteira agora. O que? O que? Com pleiteira, Lulu, essa pleiteira. Falei baixo. Não tem nada a ver com isso. O que é então? É uma transferência pra conta do professor Evaldo Jordan pro menino Júlio César. Meu Deus, Lulu, é verdade. Pera, já fazia a minha. Pronto, porque... Tá deputando quantos? Não te interessa. Nisso, aquele Júlio César, homenzinho fofo. A coisa mais linda do mundo, Lulu. Ainda bem que não puxou pro pai, puxou a mãe. Porque homem feio. Aquele Evaldo é filho. Parece o Lili. Verdade, é verdade. É verdade. Dizem que ele parece comigo. As pessoas até confundem por aí. De onde é que a família? De onde é que a família? De onde é que a família? Onde é que o Evaldo Jordan vai parecer curtido? Uma coisa ridícula dessa. Gente, deixa eu aproveitar pra fazer uma transferência também. Lulu, transfere aí um pouco da minha conta pra eu transferir aqui pro Júlio César. Pro Júlio César, pode, pode. Pode, pode. Manda aí pra mim que eu também quero ajudar. Tá. Coloquei aqui um dinheirinho a mais, tá? Pra você pagar o tátio, querida. Obrigada. Pronto, eu também fiz minha doação. Olá, pessoal. Foi, é... Esse foi o vídeo da semana. Um pouquinho diferente do que o de costume, mas foi pela causa nobre e justa. É isso aí. E você também pode estar ajudando, colaborando, dando essa força para o garoto de Lili. Aqui tá a conta do professor Evaldo, viu? Conta do Banco do Brasil, conta a poupança. E vamos lá todos ajudar que juntos somos mais fortes. Boa, Sérgio Luceno. Estamos com você. Lili! Tchau, tchau. Tchau, tchau.